A Câmara esteve presente na Prefeitura para acompanhar a apresentação da atualização da fila de moradia pela Coab. Durante o encontro, foi divulgado que a espera pela casa própria caiu pela metade em quase nove anos e que o conjunto de políticas públicas em relação à regularização fundiária trouxe um saldo positivo para a cidade. Todos os avanços e ganhos que Campinas teve na política habitacional se devem em grande parte às leis que a Câmara aprovou. Inclusive essa lei de empreendimentos habitacionais de interesse social, que foi muito debatido, muito discutido, recebeu muita contribuição dos vereadores para torná-la com o perfil atual. É esse perfil, esse conteúdo da lei que viabilizou muitos dos empreendimentos, que conseguiu atrair, inclusive, empresas, investidoras, consultoras interessadas em investir nesse segmento. A legislação também que permitiu a regularização fundiária, inclusive de ocupações que antes eram em área de proteção ambiental, mas que a gente importou de Brasília e criou uma lei municipal local, deu condição legal para que os núcleos, inclusive já consolidados, aqueles núcleos formados antes de 2016, também pudessem sofrer essa ação de regularização, receber o projeto de regularização fundiária. O importante foi o investimento, não só em regularização fundiária, que é a entrega do título, mas também da infraestrutura que nós destinamos a essa área. Foram mais de 150, quase 150 milhões de reais. E isso fez uma redução histórica da fila da Coab, que era de 42 mil em 2017, e chegamos a 23 mil. Uma redução de mais de 18 mil com a regularização fundiária. Nós, só de regularização fundiária, nós fizemos 16 mil, mas dos 16 mil, 10 mil e 800 estavam na fila da Coab. E são obrigados a ser retirados, porque passam a ter um imóvel em seu nome. Lançamos aí, e foram entregues, quase 5 mil unidades também de interesse social. Então, tudo isso é um avanço histórico, porque a fila de habitação em Campinas, há décadas é imensa, há décadas. Essa redução é uma redução histórica, fruto de um trabalho de investimento, não só na burocracia da regularização fundiária, não só na agilidade de liberar empreendimentos de interesse social, mas principalmente no investimento. Nós não estamos só regularizando e dando título para aquela família. Está vindo a infraestrutura, está vindo investimento público também. A atualização cadastral realizada pela Coab mostra que o perfil da maioria das famílias são chefiadas por mulheres, com faixa etária de pessoas de 31 a 60 anos, com a faixa de renda entre 1 a 2 salários mínimos. Para o Rocine, o acompanhamento da casa legislativa nesse processo é essencial. A Câmara tem participado, contribuindo na legislação e também levando os núcleos, identificando as necessidades dos núcleos, acompanhando os processos de regularização dos vários núcleos junto à Secretaria de Habitação e Coab, agindo exatamente como fiscal da lei. Então, nós viemos aqui primeiro para ver o resultado desse conjunto de ações, desse esforço que a Câmara faz parte, parabenizar o governo pela iniciativa e ficamos otimistas com os anúncios feitos. A perspectiva é que a política habitacional de Campinas continue evoluindo, seja na oferta de novos produtos para as famílias, em particular de baixa renda, mas também em acelerar o processo de regularização dos núcleos já consolidados, que há décadas, muitas vezes, esperam isso. Isso leva dignidade, garante saúde, qualidade de vida e a realização do sonho da casa própria é o que essas famílias desejam. Nós sabemos aqui hoje que foi atualizado a questão dos cadastros das pessoas, das famílias que estão aí para ter sua casa própria, até mesmo a questão de regularização fundiária. Sabemos que muitas famílias nos procuram com medo de perder aquilo que ela tem de mais bem precioso, que é sua casa. Às vezes, ela tem um certo medo e com a regularização fundiária, ela tem a certeza que aquilo ali será dela, do filho dela, do neto dela. Então, isso traz uma certa segurança a essas famílias.